Muito boa tarde, prezados companheiros, boa tarde, prezados companheiras, boa tarde, aqueles anunciamentos que nos acompanham aqui na frente da recessa, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é um prazer receber vocês aqui, esse nosso espaço, que é um espaço interativo, de construção de opiniões, de análise da conjuntura, e tem defesa de um país soberano, tem defesa de um país mais justo, tem defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também em defesa do presidente Lula, vocês sabem disso, que essa é uma página que tem lá, essa é uma página da esquerda, que tem lá. Quem ainda não acessou, pode acessar em todas as nossas redes sociais, pode compartilhar, pode curtir, pode dar o like, pode nos informar também de que cidade você acompanha a nossa transmissão. como é que está o som, como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, tem gente dizendo que está sem som, quero saber como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, se está tudo bem aí, chegando para vocês, né? né? Valdemiro José, o camarada do meu amigo André de Manaus, professor Carlos Eugênio, do Frederico Vespal, o som está baixo, o som está baixo, ouviram a letra ali, gente? Como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? Gente, a Intercept, o Intercept divulgou hoje mais uma das famosas mensagens da Lava Jato. É impressionante porque cada vez que o Intercept divulga essas mensagens, fica mais evidente, é mais claro, né? A relação vergonhosa, relação vergonhosa, que esse Deltão da Lava Jato e essa turma da Lava Jato estabeleceu com entidades internacionais, com os americanos, com ONGs internacionais, né? Então, Nova Vaza Jato mostra que uma ONG estrangeira acessava os contratos da Fundação do Dallagnol, com perna da Tetromás e ajudava ele. Uma ONG chamada de Disparência Internacional, teve acesso à minuta do contrato, que era a parte da Fundação para substituir a perna da Tetromás, antes dele ser assinado. O diretor da ONG Internacional chegou a sugerir a Dallagnol que o Ministério Público Federal ficasse fora do conselho, mas Dallagnol, ávido pelo dinheiro, não aceitou, não aceitou. A matéria é muito interessante. Mensagens de telegram trocadas pelo procurador Deltão Dallagnol e o diretor executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão, revelam uma intimidade pouco transparente desta ONG Internacional com a Operação da Manhã. Os chatos mostram que, então, o chefe da força-tarefa tinha uma relação próxima com o Bruno Brandão. Dallagnol recorria a ele quando a imagem da operação estava em perigo, ou quando queria promovê-la. Interessante. A melhoria é a sua parte. Após os primeiros anos, a Lava Jato passou a receber recentes críticas sobre o seu governo. Em junho de 2017, o então procurador-chefe da Lava Jato, o Betão Dallagnol, pediu que Brandão o ajudasse a pensar em estratégias para a operação conseguir apoio internacional. Rapazes, fala do meu campo. Fiquei pensando será que não poderia haver uma declaração internacional de apoio? Por exemplo, era importante que tu dissesse que o desenvolvimento econômico do país é graças a ação da Lava Jato. Ah, meu Deus do céu. Fiquei pensando se nós não poderemos dizer que graças a Lava Jato o crédito da recuperação econômica do país pudesse ser dado a Lava Jato. Vou tentar ver isso a partir da quinta fila. Vamos ver a percepção de alguns maiores investidores sobre que eles precisam da Lava Jato se é bom para a economia ou não. Se o Brasil está começando a se recuperar, podemos acreditar isso na todo o trabalho de vocês. Colocando isso na boca que alguns investidores estão errando. Daria muita grande dignidade. O que eu queria é que o cara da transparência internacional conseguisse investidores estrangeiros que dissessem que estavam investindo no Brasil graças a Lava Jato. E por conta disso fosse creditar para ele, fosse creditar a Lava Jato, o trabalho de recuperação da economia do país. Vocês vejam o mundo. A que ponto chegou? A que ponto chegou a Lava Jato? De imaginar que pudesse ser creditado a eles a recuperação econômica do país. Por todos nós sabemos que a Lava Jato foi responsável por uma enorme enorme quebra de inúmeras empresas do país. muitas empresas do país que deixaram de funcionar milhares de empregos com estímulos no Brasil graças ao assunto do Dr. Leão e a Saturno. Mas ele quer que ele tem que se recreditasse. Ele queria que fosse creditado a ele. Acreditado, né? Queria que fosse creditado a eles a retomada do crescimento. da economia do país. Então é muito caro do pau, gente. É muito caro do pau. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook. Nós estamos ao vivo no YouTube. Nós estamos ao vivo no Twitter. Nós estamos ao vivo nos nossos perfis no Facebook. Nós estamos aqui com um excelente público nos acompanhando em todas essas redes. que mostra a força aqui da rede da resistência. Quem ainda não compartilha, não pode compartilhar. Quem ainda não deu mais, pode dar mais. Quem ainda não nos disse a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, pode nos dizer a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. tem uma outra tem uma outra batalha hoje que vale a pena a gente comentar. Vale a pena a gente comentar. Que é sobre essa questão da tutela militar do país. É muito interessante essa informação. essa informação, né? Olha só. Governo omite há um ano pagamento a militares da reserva e pensionistas. O governo Jair Bolsonaro há mais de um ano se nega a cumprir uma determinação do Tribunal de Contas da União para que sejam publicados no Portal da Transparência o valor dos salários pensões e aposentadorias pagas aos militares da reserva e a pensionista. Essa decisão foi tomada no dia 11 de setembro de 2019. Como ocorre com servidores civis da ativa. Tanto civis da ativa aposentados não aposentados. Mas isso nunca ocorreu. Por exemplo, hoje não é possível saber quanto ganham de fato as filhas fronteiras de militares aposentados das Forças Armadas. Entre eles o próprio Bolsonaro e o vice-presidente já deu toporão. Além de pelo menos nove ministros. Além de reservistas reformados e pensionistas nunca foram publicados as outras informações previstas na lei de acesso da sua informação. Dados dos militares em ativa são divulgados desde 2012. Mas as informações dos pensionistas e aposentados dos demais órgãos foram tornadas públicas. Por mais dos militares que é óbvio. Então eu tenho uma coisa que é o seguinte por que razão por que razão o valor da aposentadoria o valor dos salários o valor das pensões dos servidores civis está no portal da trans parece e por que razão o valor dos salários dos servidores civis é público e dos militares desse cléu. Por que razão? Por que razão os militares se negam a cumprir uma decisão do Tribunal de Contas da União que estabeleceu que o valor das aposentadorias também fossem colocadas no portal da transparência? Militares Maria Helena pensões essa pergunta que eu faço para vocês o que eles têm medo que eles têm que seriam divulgados? O que eles querem esconder? Se tem uma decisão do Tribunal de Contas da União que garante que a lei de transparência se agradece que deve ser pública a informação sobre os salários das aposentadorias e as pensões do serviço público por que os militares há mais de um ano se negam a cumprir essa aposentadoria da União e por que razão o governo não toma nenhuma providência para que esses números esses dados e essas informações possam ser acompanhados por todos né então são algumas perguntas que eu quero aqui deixar para vocês quero deixar para vocês essas perguntas para que a gente possa pensar junto sobre elas pensar junto sobre elas tá bom gente? eu volto depois a conversar com vocês um abraço